Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade que sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa beijando outra boca e não chorar E não chorar Por que você se foi e me deixou assim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer Ainda te amo e não vivo sem você Ainda te amo e não vivo sem você Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade que sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa beijando outra boca e não chorar E não chorar Por que você se foi e me deixou assim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer Ainda te amo e não quero mais sofrer Ainda te amo e não vivo sem você Ainda te amo e não vivo sem você Ainda te amo e não vivo sem você Deixa eu chorar Deixa eu beber Enquanto ela não volta Se eu dormir aqui na mesa Só te peço a gentileza Que alguém me leve embora Outra vez Me pego aqui bebendo Afogando as minhas mágoas Na mesa de um bar Outra vez Outra vez Estou aqui sofrendo Abraçado a foto dela E as lágrimas no olhar Me dá raiva quando falam que Tenho que esquecer Como se fosse fácil assim com o coração Apaixonado No momento No momento Meu consolo é Chorar e beber Ninguém está na minha pele Pra saber o que eu sinto Sem ela do meu lado Deixa eu chorar Deixa eu beber Enquanto ela não volta Se eu dormir aqui na mesa Só te peço a gentileza Que alguém me leve embora Deixa eu chorar Deixa eu beber Enquanto ela não volta Cada dor tem o seu preço Pago caro reconheço Mas esse choro me consola Me dá raiva quando falam que Tenho que esquecer Como se fosse Como se fosse fácil assim com o coração Apaixonado No momento Meu consolo é Chorar e beber Ninguém Ninguém está na minha pele Pra saber o que eu sinto Sem ela do meu lado Deixa eu chorar Deixa eu beber Enquanto ela não volta Se eu dormir aqui na mesa Se eu dormir aqui na mesa Só te peço a gentileza Que alguém me leve embora Deixa eu chorar Deixa eu beber Enquanto ela Enquanto ela não volta Cada dor tem o seu preço Pago caro reconheço Mas esse choro me consola Cada dor tem o seu preço Pago caro reconheço Mas esse choro me consola O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém Que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele E vou ter que me apresentar Mas eu sou um ex apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho perdido Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer eu sou um ex apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte do casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém Que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele Vou ter que me apresentar Prazer eu sou um ex apaixonado Prazer eu sou um ex apaixonado Nas suas brigas Nas suas brigas eu fui o culpado Nas suas brigas eu fui o culpado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Eu sou um ex apóstolo Desculpa É tudo Eu sou um ex apaixonado Eu sou um ex apaixonado Eu sou um ex apaixonado Ei, preciso te falar tudo o que sinto Abrir meu coração, senão vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer, ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o tempo Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso E Deus em ela É um castigo E Deus em ela Sei que errei demais Mas eu já paguei o tempo Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela Viver sem ela É um castigo É um castigo É um castigo Entre canções que eu vi Entre notícias que li Entre utilizadas que dei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio Fala Traz um bonito moderno, um colorido com vida O apagar de outro mano, eu sei bem feito e traído Mas tudo é beleza, mas vale a franqueza Eu comunico na oferta, espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso, e de vocês qualquer troço Pra resolver quantos me enganam Entre canções que ouvi, entre notícias que li Entre risadas que dei, na claridade esperei Você não veio, medo ou receio Entre canções que ouvi, entre notícias que li Entre risadas que dei, na claridade esperei Você não veio, medo ou receio Traz um bonito moderno, um colorido com vida O apagar de outro mano, eu sei bem feito e traído Mas tudo é beleza, mas vale a franqueza Eu comunico na oferta, espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso, e de vocês qualquer troço Pra resolver quantos me enganam Pra resolver quantos me enganam Pra resolver quantos me enganam Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Darção, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, vem com o Rodsonson Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido sem rumo Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Não sei mais o que faço Com essa situação Você saiu da minha vida Bago sou meu coração Fico por aí sofrendo Tipo copo e boteco bebendo Essa dor não passa Essa paixão não sara É só me lembrar de você outra vez Lá vou eu encher a cara Ai, 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 ai Tá doendo demais A sua volta Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade me empata Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui comigo Não sei mais o que faço Com essa situação Você saiu da minha vida Bagunçou meu coração Fico por aí sofrendo De boteco e boteco bebendo Essa dor não passa Essa paixão não sara É só me lembrar de você outra vez Lá quando eu encher a cara Ai, 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 ai Tá doendo demais A sua falta Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade me empata Ai, 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 ai Tá doendo demais De esquecer não consigo De esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui comigo Ai, 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 ai Tá doendo demais A sua falta Se você não voltar Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 ai Tá doendo demais De esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui Comigo Você é tudo Tudo que eu desejo É fogo e paixão Todo se aquece Com seu beijo Louca sedução Em mágica feitiço Brilho em teu olhar Viro um lobo Me atiço Querendo te amar Junto frases Com mil letras Em uma canção Faço serenata A voz de violão Como o rio Desce montanhas Pra encontrar o mar Feito um passarinho A dominar o ar O amor em mim Procura te encontrar Quero te amar Quando a minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Quando a dia vai nascer Mais forte Pra você Quero te amar Toda a minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Cada dia vai nascer Mais forte Pra você Coração O amor em mim O amor em mim Procura te encontrar Quero te amar Toda a minha vida Cada dia vai nascer Mais forte Mais forte Mais forte Pra você Quero te amar Toda a minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Cada dia vai nascer Cada dia vai nascer Cada dia vai nascer Mais forte Pra você Cada dia vai nascer Mais forte Pra você Pra você Quando você Quando você me pergunta Me faço grudar De você Onde você vai Eu vou Onde está Estou Tento disfarçar Não consigo Pois todo mundo vê Que amizade Que amizade É amor Demais Que você Esse sentimento Que eu trago No meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sim Ficar comigo É amor Demais Que você Se você Quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sim Que carrega O comigo É amor Demais Que você Quando você Quando você me pergunta O que faço grudar De você Onde você vai Eu vou Onde está Estou Tento disfarçar Não consigo Pois todo mundo vê Que amizade Que amizade É amor Demais Por você Se você Esse sentimento Esse sentimento Que eu trago No meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Pois então vou te dizer O que sempre carrego Comigo É amor Demais Por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Agora eu quero convidar O meu amigo Robson Santos Lá a aventura Aquela bachata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós Com momentos De paixão Faz tempo Que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corações Escorpo duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar De levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos Dois corpos Doas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo 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 De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Grupo Momentos Toca com a gente Deixei leite e neve Uma tarde tão triste Enquanto voltei Não a encontrei O que fez isso amor Fiquei tão triste Que a dor Dei de meu Não sei o que faço Sozinho sem ti Estou sempre chorando Estou sempre chorando Tristeza sem fim Você não vê amor Eu sigo a procurar Até você Eu encontrar Até você Até você Eu encontrar Tchau Tchau